Hoje aqui, meu Jesus, me tomou em seus braços e sentiu o calor. Do Espírito Santo, vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar e em breve sua face eu verei. Hoje aqui, meu Jesus, me tomou em seus braços e sentiu o calor. Do Espírito Santo, vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei. Eu não sei. Amém. 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 Amém.